Olá pessoal, olha só onde é que a gente está Voltando para Porto Alegre Vamos fazer uma prática com o pessoal aqui bem rapidinho A estrutura é Quando você quer escolher o lugar que você vai sentar dentro do avião Então a gente tem o assento da janela Que é window seat O que eu estou sentado que é do meio Que é middle seat Middle seat E o do corredor que é aisle seat Se escreve num jeito super bizarro, mas se fala aisle Então é Can I have a window seat? Can I have a window seat? Middle seat Can I have a middle seat? Again Can I have a middle seat? Agora aisle seat Can I have a aisle seat? Aí tu muda o A pra N Porque aisle começa com sangue vogal Então Can I have an aisle seat? Can I have an aisle seat? Very good, again Can I have an aisle seat? Window seat Can I have a window seat? A window seat Middle seat Can I have a middle seat? Agora se você quiser um assento perto dos banheiros Aí você vai falar By the restrooms Ok Can I have a seat by the restrooms? Can I have a seat by the restrooms? Again Can I have a seat by the restrooms? Agora se você quiser na parte de trás Um assento na parte de trás Você vai dizer In the back Ok Então como é escrita a pergunta? Can I have a seat in the back? Again Can I have a seat in the back? By the restrooms Can I have a seat by the restrooms? Uh-huh Uh, window seat Can I have a seat by a window seat? Can I have a window seat? Can I have a window seat? Middle Can I have a middle seat? Aisle Can I have an aisle seat? Aisle 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 É isso pessoal Agora é só pra cá Bye 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 bye